Será possível que o dia inteiro esse bate bate? Ei, amador, carta pelo telefone. Não tem conversa, agora é pra polícia. Não tem conversa. O senhor não precisa se irritar entre os cavaleiros e os charans sem precisar incomodar a polícia. Esse negócio de... isso não me interessa. Trate de se explicando o que é melhor pra você. Mas, seu chefe, eu explico só que no momento estou desprevenido, mas às seis horas eu volto aqui. No duro, aqui está o meu cartão. Nada disso, você é que vai pra em casa. Está aqui o meu cartão. Bota esse colchão lá pra cima e trate de tirar essa lata velha daí. Sim, senhor. Ei, palmeirista, o cruzeiro do telefonema, o baixinho mandou cobrar. Amanhã, eu venho... Pagar. No duro. E agora, que barulho é essa? O que é que você fez? Aqui não há nada. O negócio é lá atrás. Eu passei pra cá e eles passaram. Passei pra lá e eles passaram. Agora, eu vou parar e quero ver até onde eles estão com essa música. Sai da frente aí! Sai da frente, pastor! Sai da frente! Sai! Sai! Sai da frente, pastor! Sai da frente aí! O senhor tem a vontade? O senhor tem a vontade de tirar esta... Tigo, o seu veículo, sua viatura... Sua, sua o quê? Vamos, vamos, tira essa tralha daí! Eu ia tirar, mas agora eu não tiro. O quê? Calma, Arnaldo. Não me entonho cá alto. Arnaldo! Não, não, não! Arnaldo! Vivaldo, Romualdo, Glodoaldo, onde está a noiva? Não está no carro! Não está? Não, não está no carro! O que será coroneta latindo? Acho melhor parar. Outra vez! Que foi, coroneta? O que é que você está vendo aí? Por favor, não parem! Vamos para Santos! Mas vamos para Santos como, Don? Desse jeito nós vamos para a cadeia. Desse imediatamente, por favor. Nós já perdemos muito tempo com esse casamento. Eu também já perdi. Não quero casar com ele. Não quero. Por favor, me ajudem. Mas, dona, a saca desse vestido de baile não passa nem na barreira. Isso vai dar o inguiz o que eu não quero nem pensar. Desça! 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 Desça, dona noiva! Ah, seja meu anjo salvador. Vamos, minha senhora, desça logo. Nós não podemos perder mais tempo. E quem é que está perdendo tempo? Nós precisamos ajudar, moça. Ou você vai querer largar a coitadinha no meio da rua com esse mosquiteiro. Não dá confiança. Vamos para a cabina. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Isidoro, Isidoro... Quem é que tá me chamando? Sou eu, seu anjo da guarda. Cê vai continuar assim, dá uma paradinha que eu vou saltar. Maior do mundo, esse nunca mais me pega. Amiga, o que é que cê tá reclamando aí? Cê não tava com pressa? Comiga, sim. Pé em Deus e pé na topa. É ele. Vai indo embora. Pare, por favor. Maurício! Qual o mais bonito? O quê? O arroz é... Demobilha! 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 Não se quebrou nada? Não se quebrou, mas vai quebrar agora. O que é que houve? Não é nada não, seu guarda. Isso é coisa aqui entre nós. Como é que não é nada? E a minha imobilha? E você com essa porcaria de imobilha? A Anastácio vem trombando desde São Paulo, não fala nada. Olha aqui, 200 cruzeiro. Só o trabalho de recarregar. Não, senhor. Isto é um absurdo. Não se indeniza um pobre trabalhador do volante com uma migalha como esta. Meus senhores. Meus irmãos. Meus amigos. Meus filhos. Esse é meu pai. Trabalhadores. Todos são iguais perante a lei. Olhai. Não. Não é para isso, não. Olhai para esse quadro. Para essa afronta. Para essa agressão. Compatriotas da Pátria Comum. Eu também sou do pesado. Esse é do meu partido. E me fiz por si mesmo. Veja ilustre passageiro. São Paulo é uma cidade limpa. O Brasil acaba com a saúva. Ou a saúva acaba com o Brasil. A saúva está lá. E a saúva está aqui. Eu também faço meus trocadilhos. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. E eu espero que esse compatriota cumpra o seu dever pagando este operário do volante. Porque quem não paga a ti, paga lá. Quem não paga lá, paga cá. Quem não paga lá, nem cá. Paga cá e lá. E eu quero terminar. Auspiciando uma área de trabalho fecundo. De conquistas para a civilização. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Esse fala bem. Em resumo. O senhor tem que entrar com a gaitolina. Mil cruzeiros de indenização. Tá bom. Eu conheço a sua situação pecuária. Quem é que você está olhando? Você só ia receber 200. Eu te arrumei mais 300. Meus senhores. Aproveita a oportunidade. A pedido insistente de amigos meus. Para pedir o seu voto. Porque ruim, por ruim, vote em mim. E agora, vamos ajudar este pobre trabalhador a carregar o caminhão. A minha mobilha, cuidado. Obrigado, doutor. Não há de que. Cumpri o meu dever. Quer comprar esta garrafa de uísque? Agora o senhor está em condições. Já me levou 500. Não. Prometi não beber até ser eleito. Então o senhor não bebe mais. Hã? É de manhã, vou trabalhar. Olha só. Neste o senhor. A tê-tê.